Começamos essa transmissão com uma triste notícia que aconteceu em São Paulo, na região de Carapicuíba. A menina Helena, gente, de apenas 6 anos, realmente situação muito triste. Tudo isso aconteceu na frente do pai dela, que ainda não tá sabendo da perda da filha, tá? Antes, um recado rápido. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão vermelho da inscrição. Ative o sininho para receber nossas notificações. Dê o seu joinha e você me encontra no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges. Esse pai, separado da mãe, mas que de vez em quando ficava com a filha. Tava voltando pra casa, depois de passear com a pequena Helena de carro, quando, ao descer do seu veículo, eles foram atingidos por vários disparos. Nada foi levado do carro. Aparentemente, claro, a polícia ainda tá investigando. E a principal hipótese que se trabalha nesse momento é de uma possível execução. Infelizmente, a menina Helena Guimarães perdeu a vida ainda no local. O pai dela também foi baleado, foi levado pro hospital. E até o momento, ele ainda não sabe da perda da filha. Muito triste. plosso. 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 Obrigado.